Música Estamos enfrentando uma forte crise de água e nossos amiguinhos peludos também estão sentindo toda essa secura do ar. Então fique atento em alguns sinais que eles podem apresentar e que você deve ajudá-lo. O focinho muitas vezes fica ressecado, começa a quebrar, descascar, sair uns pedacinhos. É indício de que ele está desidratando, de que ele está ressecado. Pode ser que o consumo hídrico esteja abaixo do necessário ou até mesmo pode ser um ressecamento da própria pele. Existem produtos adequados para reverter essa situação. Outra demonstração de que algo está errado é o olho. Os olhos do bichinho podem estar sofrendo com esse ressecamento. Alguma vermelhidão, uma secreção mais espessa. Essa defesa do organismo em produzir mais secreção para lubrificar pode estar indicando que este olhinho está seco. Novamente, existem colírios adequados e você deve consultar um veterinário de qual produto fazer uso para reverter essa situação. A pele também pode estar mostrando algum problema. Pelo fraco, quebradiço, ressecado, caspa. Sim, a descamação da pele também mostra um ressecamento. Um produto adequado, um shampoo adequado também vai ajudá-lo. Então, se perceber qualquer uma dessas alterações, consulte o seu médico veterinário e reverta essa situação. O seu bichinho também precisa de ajuda nessa secura.